Eita, o que é isso? Uma cobra E por que ela tá rasgada ao meio? Tô operando ela, uai Tô fazendo uma... Tela cirurgia Ah, isso existe de verdade? Claro que sim Tem que bater com o martelinho na cabeça dela É anestesia Vai, você é enfermeira e eu sou a médica Não, Gabi, de onde é que você tirou essa ideia? Gabi, não Doutora Gabriela Tá bem, de onde é que a senhora tirou essa ideia, doutora Gabriela? Do YouTube Você gosta disso, uai? Claro que sim Quando eu crescer, vou ser rica e famosa Vou ter uma clínica veterinária só minha Então eu acho melhor você estudar Ao invés de ficar vendo seu YouTube Isso era antigamente, Tata O mundo mudou Uhum, sei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau